Fala aí galera, hoje trazendo aqui um pouquinho da Closed Beta de Street Fighter 6 Então, eu já tive ontem a oportunidade de jogar ali na Brasil Game Show E hoje eu tô aqui em casa jogando Closed Beta, tô jogando aqui no Playstation 5 E vamos experimentar o game aqui novamente E primeiramente que eu vou mostrar aqui no canal, essa Closed Beta ela é fechada Tinha que se inscrever e ser selecionado E os sortudos aqui vão poder jogar É... online Então acho que a gente tem que criar um avatar Mas peraí Pô, mas... Pode fazer um cara ou uma mina? Os caras viram um Calvin Klein ali Ah, pode ser um homem ou um humano, é bom saber que é um humano É... modelos de avatar Não tem... não tem nenhum que pareça comigo, ótimo Eu gostei desse... desse tiozão aqui, esse tiozão aqui tá da hora Modelos de corpo Pô, esse aqui tá... tá... meu shape aqui ó... não... é... não... tem que ser... Peraí, como é que eu arrumo isso aqui? Ah, meu Deus Não estou tão gordo, eu sou mais alto, gente Porn... Aí, esse cara tá bom Eu acho que tá bom, vai... não vou ficar perdendo muito tempo com isso aqui não Como é que dá o confirmo aqui? É... isso aí Então, estamos aqui na América do Sul Tá, beleza galera Então, é o seguinte... é... eu entrei aqui no lobby Demorou um pouquinho porque tava demorando pra conectar Mas é uma beta, então a gente perdoa Então assim, no lobby tem uma galera sentado aqui Nos fliperamas Então você tem que colar ali e enfrentar alguém, mano É muito engraçado isso aqui, cara Porque tipo, você pode ver quem que tá jogando E você pode simplesmente escolher aqui o nick do cara e mandar bala Aqui, ó, se você apertar quadrado e ver os personagens Você pode escolher os personagens que estão disponíveis aqui na beta Então tem o Luke, a Jaime O... é... o Ryu Juri A Chun-Li O Ken O Gile E a Kimberly Vamos pegar o Ken Porque o Ken é o que eu sei mais ou menos jogar Mas eu vou apanhar muito nisso aqui, gente Vai ser meio... Vamos pegar... Kyusuke Vamos ver... Ah, esse cara é do Japão Não, ele vai estar alagado Tem que pegar um brasileiro pra jogar E essa daqui, a galera da Ásia tá entrando no servidor da América do Sul, velho Deixa eu ver aquele cara ali Matheus, você deve ser brasileiro, né? Vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Ah, que legal, você pode ficar fazendo caricaturas Não espere que eu seja um descanso Não espere que eu seja um descanso Final 1 Fute 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 Vamos lá! Nossa! Nossa! Meu pau! Vamos lá! Vamos lá! U Styles! Tchau, tchau. Vamos fechar o vídeo. Ganhei, gente. Eu fui campeão do World Tour. Ah, meu Deus. Espera aí. Acho que o cara deixou ganhar aquele lá. Ah, tomei. É isso. Eu ganhei um round. Já foi super divertido com o Ken. Nossa, mano. É muito difícil, velho. É muito difícil. E acabou a luta, mas está... Júri ganha! Júri ganha! Júri ganha! Júri ganha! Eu não vou perder. É, eu vou perder sim, Júri. Tchau! Tchau! Justo... 3 Tchau! Tchau! Oh, droga. Não, peraí, Chico. Nossa, caro. Ah, acertei. Ah, quase... Não! Ah, quase, mano. Que cagado esse cara. Meu Deus. Calma aí, tiozão. Ih, o cara tá me punindo aqui a tamanho. Nossa, meu Deus. Você vai dar um perfect. Ah, que isso. Acho que no primeiro round ele tava zoando. Ok, perdi com a Xuli. Aí já estamos indo muito bem. Estamos com o incrível 0-2 nesse vídeo. Vamos sair do flipeiro. Vamos pedir um outro personagem. Então vamos jogar com o Gile agora. É hora de apanhar com o Gile. Eu sou o Gile. Não. Vamos! Vamos! Não! 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 Ah, é! Fora me! Ok! Não! Ah! Agora, dê-me um pouco mais! Round 2! Fique! 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 Ah! Meu Deus! O cara me travou ali na parede! Os caras... Tá, já que a beta inteira estou jogando de júri, eu vou jogar de júri também. Porque eu vou mostrar que a minha júri é pior que a deles. Podia mentir e falar que eu sou da esquerda, mas eu sou da direita. a doa! o o o o o o o o Sobe muito viçado, cara Ah, eu morri com ventinho, piada da mãe, mano Ah, droga Ah, droga Ah, não Não, perdi também com a júri É isso aí, mas eu não sei lá Cara, pelo menos agora eu vou enfrentar um Ken Eu tô aqui com um look E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.